Pronto, já estamos no ar. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos iniciando aqui o nosso ato solene em apoio aos servidores e servidoras do judiciário, em apoio à greve sanitária que os servidores estão organizando contra não a volta ao trabalho, porque eles estão trabalhando e estão trabalhando muito, aliás, mais do que nunca. Eles só não querem, e com muita razão e com todo o nosso apoio, voltar ao fórum, à comarca, até porque o estado de São Paulo é o epicentro da crise do coronavírus. Hoje nós temos 22 mil pessoas mortas no estado de São Paulo, são 22 mil pessoas mortas. Nós temos meio milhão, mais de meio milhão de pessoas contaminadas, e isso só aumenta, só cresce. O Brasil já vai chegar rapidamente, em menos de cinco ou seis dias, a 100 mil mortes, se nada for feito. Tomara que não, mas nada indica que haverá mudança, porque não há nenhuma política governamental hoje, nem de nenhum ente federativo, nem do governo federal, nem do estadual, nem dos governos municipais, realmente de combate efetivo ao coronavírus. Então, infelizmente, nós vamos passar, inclusive, nos próximos dias, a 100 mil mortes. E estamos aumentando o número de pessoas contaminadas também. Isso é muito grave. Agora, no estado de São Paulo é mais grave ainda a situação. Nós estamos acompanhando as várias regiões e vocês, servidores e servidoras do judiciário, estão tendo uma atitude protagonista, na verdade, porque a primeira categoria profissional do estado de São Paulo, dos servidores, é a fazer o enfrentamento, a fazer essa denúncia e enfrentar de verdade, chamando a greve sanitária. Repito, não é uma greve de trabalho, porque vocês estão trabalhando e trabalhando muito. E vocês estão sinalizando para a sociedade. E eu tenho certeza que essa greve de vocês é muito importante e ela também é um exemplo, é um paradigma nesse momento, principalmente na nossa área da educação. A educação vive essa crise. Foi publicado um decreto agora do governador Dória, recentemente, de volta às aulas no dia 8 de setembro. E isso causou um verdadeiro terrorismo psicológico entre os profissionais da educação, entre as comunidades escolares, pais, alunos, entidades, todos são contra, os professores também não voltam, haverá greve geral da educação, haverá desobediência civil contra esse decreto, os pais não enviarão seus filhos para as escolas. Mas eu digo que a greve de vocês já está sinalizando para os professores, para os profissionais da educação e outras categorias. Eu conversei também nesses dias com os servidores do Ministério Público, também que foram obrigados, são obrigados a voltar no dia 3, na semana que vem. Eles também não querem voltar, estão se organizando para seguir o exemplo dos servidores do Judiciário. Então, eu queria fazer esse registro, que a greve sanitária de vocês já é uma referência, hoje, que eu diria, em todo o Brasil. Nós estamos acompanhando e torcendo muito e dando o nosso apoio para que vocês tenham êxito nessa manifestação democrática em defesa da vida, porque é um absurdo que o Tribunal de Justiça, que deveria dar o exemplo de respeito ao isolamento social, ao decreto que nós aprovamos na Assembleia Legislativa de calamidade pública, de emergência do Estado de São Paulo, que pressupõe o isolamento social como o principal fator de combate ao coronavírus. Não tem outro. O principal remédio é o isolamento social. Quando o Tribunal de Justiça, com toda a sua importância, com 40 mil servidores, sinaliza a volta ao trabalho presencial, ele rompe e passa uma mensagem muito ruim para a sociedade, que vai ao encontro, que, na verdade, confronta o isolamento social e a quarentena. São 40 mil servidores que entram em circulação, em ônibus, transporte coletivo lotado nas ruas, daí serão contaminados e farão também a contaminação de seus familiares, dos advogados nos fóruns, de outros servidores, enfim, daí é algo incontrolável e indizível que virá pela frente. Então, por tudo isso que a greve sanitária de vocês é muito importante e tem o nosso total apoio aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Por isso que nós estamos fazendo esse encontro virtual, esse ato, essa audiência pública em apoio à greve de vocês. Parabéns vocês, sempre na vanguarda, sempre na luta. Eu tenho acompanhado o trabalho e a luta de vocês há muitos anos. Me lembro daquela greve histórica de 2010, de 127 dias, com assembleias, todas as quartas-feiras, na frente do Fórum João Mendes, o pessoal vindo do interior, em peso, uma greve heróica importante, que foi, inclusive, criticada pelo TJ, enfim. Mas vocês tiveram vitórias, não naquele momento, mas depois. E atingiram um nível ainda maior de organização e de consciência crítica da categoria. Por isso que vocês estão hoje aqui também fazendo essa greve sanitária. Então, todo o nosso apoio a vocês. Eu falo em meu nome, falo em nome, tenho certeza, de professores e profissionais da educação, da rede pública, da rede privada de ensino. Então, a vitória de vocês será a nossa vitória também. Existem várias entidades presentes, entidades combativas, que têm dado uma grande contribuição para a luta em defesa dos direitos e da dignidade dos servidores do judiciário. Eu vou, então, passar a palavra para o José Gose, que é da CETEG, mas é da Federação das Entidades, dos servidores públicos, para que ele possa fazer a condução dos trabalhos. Eu vou acompanhando aqui e ele vai fazendo a condução. Eu faço alguma interferência aqui, outra ali, alguma consideração, Gose, mas você, como você conhece todo mundo, você vai dando a palavra. A ideia é que cada pessoa fale três minutos, para que todos possam falar, e a gente tenha uma... uma assembleia, que não, é uma audiência pública de uma hora e meia. Acho que daí dá para todo mundo falar e depois abrir para o público. A audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, da televisão Assembleia, está no YouTube e nas nossas redes sociais, e vocês, pelas entidades, e vocês podem também compartilhar e retransmitir. Eu vou passar, então, a palavra para o José Gose conduzir os nossos trabalhos de hoje. Gose. Como sempre, mais uma vez, você está fazendo um encaminhamento extremamente favorável e sempre na luta em prol dos servidores públicos aqui do Estado de São Paulo. Você sabe disso, todos sabem disso. Toda vez que tivemos alguma coisa presencial, lá estava você, Janazi, nos organizando e lutando com a gente pelos direitos dos servidores do judiciário. Não só do judiciário, mas é que o judiciário já tem cadeira cativa com o deputado Carlos Janazi na Assembleia Legislativa. Mas, antes de eu começar, deputado Janazi, está presente aí também o Celso Janazi. E eu acho que seria interessante que ele falasse como, primeiro, já que ele deve ter coisas lá na Câmara Municipal, sei que está num corre-corre, especialmente na luta que ele fez e ainda está fazendo com essa questão da educação. Então, se me permite, Janazi, primeiro que o Celso fale para a gente. Celso. Boa tarde. Obrigado, Gose. Obrigado, José Gose. Obrigado, boa tarde, Carlos Janazi, deputado Carlos Janazi. Obrigado, queria cumprimentar todos os participantes aqui dessa audiência pública da Assembleia Legislativa. E, em nome do José Gose, cumprimentar todos que estão presentes aqui, Gose. Falar um pouco desse ato, venho aqui também, Gose, de prestar minha solidariedade representando a Câmara Municipal de São Paulo, que nós temos na Câmara Municipal de São Paulo, esse debate em relação à volta às aulas, agora, no dia 8 de setembro. Voltar às aulas, nesse momento, com a grave crise da pandemia, colocando em risco, colocando em risco milhares, não milhares, só 900 mil alunos na rede pública municipal, mais os profissionais da educação e todos os seus familiares. É uma irresponsabilidade nessa condição sanitária que nós estamos vivendo e sabendo que São Paulo, a cidade de São Paulo, é o epicentro dessa crise na América Latina. Eu sou membro titular da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Gose, e a gente tem lá os dados de acompanhamento, ouvindo especialistas, médicos, infectologistas, microbiologistas, todos são unânimes. Não volta às aulas presenciais desse momento, do momento da pandemia, senão a gente vai ter um genocídio na cidade de São Paulo. E o ato de vocês, essa decisão do Tribunal de Justiça de determinar esse retorno precipitado também, dessa mesma forma, como o deputado Carlos Jaranjo falou, de 40 mil servidores sendo submetidos desnecessariamente a esse risco do contágio da Covid-19. Por que eu falo? Por que eu digo desnecessariamente? A gente sabe, o Tribunal de Justiça, como outros órgãos, já estão num processo de informatização muito grande, dos processos eletrônicos, então, muitos dos trabalhos, a grande maioria dos trabalhos podem estar sendo feitos de forma remota, através do teletrabalho. Não há necessidade da exposição dos servidores dessa forma, porque muitos servidores, Gose, andam de transporte público, tem que falar isso, ônibus, trem, metrô, você vai colocar 40 mil servidores nesse movimento, no meio da grave crise, então, não há nenhuma razão, esse ato do Tribunal de Justiça, ele se associa também com a medida do governador Dória, que quer fazer também as escolas estaduais voltarem nesse momento, cedendo, na verdade, a gente está acompanhando as ações do governador e as ações do prefeito aqui da cidade de São Paulo, Bruno Collas, as ações são voltadas a ceder ao capital financeiro, ao capital econômico, não aos índices sanitários, então, a volta está se dando pelo fator econômico, Gose, é um absurdo isso, e nesse aspecto, então, o Tribunal de Justiça vai muito nessa linha, da linha do governador Dória, também é uma política criminosa da volta dos servidores, então, eu estou aqui, também, representando a Câmara Municipal e vamos colocar uma manifestação de repúdio à volta dos servidores, do judiciário, vou colocar na, vou fazer uma publicação na Câmara Municipal, falando na tribuna, colocando o nosso total apoio à Câmara Municipal, aos servidores públicos do Tribunal de Justiça, do Judiciário, do Estado de São Paulo, nessa, não volta, nesse momento, a não volta presencial, nesse momento, às atividades, então, é importante isso, continuarmos, os trabalhos estão sendo realizados, não estão sendo realizados, Gose, de forma remota, que eles continuem até termos condições de uma volta segura para todos, todos os trabalhadores, todos os servidores públicos, então, a gente não admite isso, eu falo também como servidor público, Gose, você é um grande defensor dos serviços públicos e dos servidores públicos, e a gente não pode, não pode deixar que esse Estado, tanto o governo do Estado, prefeituras, acabem com os serviços públicos, colocando em risco a vida de muitos servidores, então, fica aqui, meu apoio, minha solidariedade, total apoio a essa luta dos trabalhadores do Judiciário. O pessoal do Judiciário agradece também, viu? O Gose, só uma observação, rapidamente, em 30 segundos, o Celso falou do decreto, do dia 3, olha, me parece, não, mas eu tenho certeza, eu queria dizer a vocês, estou vendo aqui, o Alemão, o Michel, o Gose, todos vocês, que é o seguinte, esse dia 3, parece que foi combinado, porque o TJ está orientando a volta no dia 3, o Ministério Público também, agora a Assembleia Legislativa também volta no dia 3, então, os puxadinhos do Executivo, os puxadinhos do Executivo estão dando apoio à volta, porque o que eles querem mesmo é a volta às aulas no dia 8, eles começam a preparar o desmantelamento do isolamento social, é isso, na verdade, o que eles estão fazendo, eles desistiram completamente do isolamento social de uma forma irresponsável, não muito distante do que faz o Bolsonaro, essa é a verdade, caiu a máscara do governador que se preocupa com a ciência, que se guia pela ciência, é tudo mentira aquilo agora, as coisas dão, Assembleia volta no dia 3, TJ, MP, acho que o Tribunal de Contas também deve voltar, então, os puxadinhos do Executivo, estão voltando no dia 3. O que deixa claro para nós, Gianazzi, que na verdade é uma pressão do governador, essa volta do Judiciário do governador e dos grandes escritórios de advocacia, até porque em algumas cidades tivemos até os representantes dos advogados falando contra essa nossa greve pela vida, essa greve onde a gente só está dependendo a vida. e hoje eu participei agora à tarde da reunião das centrais sindicais e que estão organizando para sexta-feira, dia 7, uma grande manifestação, coincidentemente, também pró-vida, porque provavelmente estaremos atingindo 100 mil vidas perdidas no Brasil e estranhamente eu fazendo a colocação de que os servidores do Judiciário de São Paulo estão em greve, mas não deixando de trabalhar. Nós estamos em greve trabalhando. Aliás, o próprio tribunal disse que esse trabalho remoto deu um trabalho muito mais efetivo ao tribunal do que o presencial e dizendo, inclusive, que chegou a economizar mais de 300 milhões de reais com esse trabalho remoto. Então, por que voltar? Claro que o tribunal fala nesses processos que não estão digitalizados. Claro que tem uma outra coisinha que a gente poderia trabalhar, mas nós estamos o tempo todo tentando reunião com o presidente do tribunal, que fez reunião com vários setores da advocacia, mas não sentou para fazer nenhuma reunião com os seus servidores, com aqueles que ele está puxando fortemente para um trabalho presencial que nós não concordamos. Então, o que nós queremos é isso. Nós vamos continuar em greve, mas trabalhando, e queremos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. Pessoal das entidades, conforme combinado, a gente vai ter três minutos para cada entidade. Eu tenho uma lista aqui das entidades. Depois, também está aberto para todos os servidores que quiserem se manifestar por três minutos. Está bom? Eu queria começar aí com a Marie Claire, até porque a Marie Claire tem uma reunião dos assistentes sociais em seguida. Marie Claire, então, seus três minutos. Oi, Gozo, já é minha vez de falar? Sim. Então, obrigada. Olha, primeiro, agradecer ao deputado, como sempre, um grande defensor do serviço público de qualidade e dos servidores, sejam eles do executivo, do legislativo ou do judiciário. O deputado falou na greve de 2010, nós não vamos esquecer nunca que você levou um bolinho para quem estava trancado dentro do fórum e que o presidente do tribunal tinha proibido que servisse água ou para eles e você foi a única salvação que conseguiu entrar com o bolinho. Até a nossa fúria, você já matou. Fala mais perto do microfone. Nós estamos aqui com várias entidades que estão falando das questões gerais e eu, como ministério, primeiro, vou falar especificamente dos assuntos sociais de bônus, que é a categoria que você acompanha... Está falhando a voz. Mariquel, nós estamos com um problema com o seu som. Você não está me ouvindo? Agora melhorou um pouco. Fala bem perto do microfone. Vou falar, então. Agora melhorou? Não, está fraquinho. Agora sim. Assim? Assim você me ouve? Isso. Então, está bom. Deputado, então, primeiro, agradecer e dizer que vocês sempre nos representam muito e dizer que tem várias entidades aqui do TJ que vão falar das questões gerais e eu vou me ater à questão específica dos assuntos sociais e psicólogos. Nós não deixamos de atender um dia sequer todos os casos urgentes, inclusive de forma presencial. Então, o que nós disse de produção, nós também permanecemos produzindo muito. Acontece e sem segurança nenhuma e sem condições de trabalho. As salas que nós usamos no tribunal que nos são destinadas não têm janelas, são cubitos, não dão distância entre o assistente social, psicólogo e as pessoas que estão sendo atendidas, não têm ventilação e, principalmente, têm lugares que não chegou sequer a máscara de pano que o TJ prometeu que daria. Mas, para as salas de audiência foi comprado um divisor de acrílico, mas para a sala de serviço social e da psicologia, não. Nós não teremos proteção, então, nós não protegeremos nossa família e você sabe tão bem quanto a gente que nós atendemos a população mais vulnerável do Estado. Essa população vai ter que pegar transporte, vai ter que se arriscar a entrar dentro do tribunal. Então, nós não estamos nos negando a trabalhar. O que nós queremos é trabalhar com segurança. O TJ não faz sequer um teste que vai liberar para a população e advogados entrarem e vai ser uma contaminação geral. Agora, para você, principalmente, que acompanha tantos concursados que não foram chamados, eu mando um e-mail para todos os administradores de catórios, de infância principalmente, dizendo que não vai contratar de forma alguma porque não pode legalmente contratar e que estes juízes pensam para as prefeituras colocarem os seus assistentes sociais e psicólogos municipais para fazer um trabalho que é do judiciário. Ou seja, se você cobre um santo, você descobre outro. Porque não tem nenhuma prefeitura que tenha assistentes sociais e psicólogos sobrando nos seus quadros. se eles vão encerrando, Mariclé? A população vai ficar sem atendimento no seu local. Se desligou o som dela. Se desligou o som, Mariclé? Oi? De qualquer forma, é para encerrar, Mariclé, Mariclé, por favor. Era só para dizer que hoje, a partir desse momento, as prefeituras colocam, o TJ mandou que as prefeituras coloquem as redes sociais do município para atender no tribunal. E a população vai ficar sem atendimento ou no tribunal ou na prefeitura. De qualquer forma, é sempre a população mais necessitada que vai ficar sem atendimento do poder público. Queremos voltar com segurança. Um abraço. Obrigada. Michel, pode falar agora? Boa tarde. pessoal, boa tarde a todos, companheiros do Judiciário Estadual, Federal e quem está nos assistindo. Até quando que nós vamos admitir essa situação, pessoal? Eu falo de uma forma indignada do que está acontecendo dentro do Tribunal de Justiça, que a gente não tem como continuar nessa situação. A cada dia que nós estamos tendo informações, nós estamos perdendo as vidas. eu acabei de ter a informação de mais um colega agora de Santos. Até quando que nós vamos ter mais notícias de perdas? O interesse econômico é que está prevalecendo em cima dessas vidas. A guerra sanitária, a greve sanitária, é a greve mais justa que nós combatemos até hoje. É o direito à vida. O Tribunal de Justiça não dá as condições necessárias nesse momento para que a gente volte. Os testes de COVID seriam imprescindíveis para que a gente tivesse uma maior segurança dentro dos prédios. Além disso, alguns equipamentos como as telas de acrílicos vão ser colocados apenas na sala de audiência. e os trabalhadores continuam exercendo sua função em casa, no home office nesse momento. E continuam exercendo a sua função com seus próprios equipamentos, com os custos de internet e de luz. E mesmo assim o Tribunal está fazendo uma volta prematura nesse momento com um pico de contaminações no Estado de São Paulo. Então, o que eu digo a todos vocês, companheiros do Judiciário que estão aqui, de entidades e as pessoas, os trabalhadores do Judiciário que estão nos ouvindo, é que eu não vou descansar enquanto não conseguir resolver essa situação, enquanto não reverter essa situação que está ocorrendo no Estado de São Paulo. Porque nós não vamos admitir mais nenhuma morte e nenhuma infecção dentro do Judiciário. Então, eu queria fazer um compromisso com vocês aqui das nossas entidades e principalmente com a base que esteja nos ouvindo, que a gente comece a partir de segunda-feira um esforço muito maior por essa greve sanitária. Porque nós não vamos admitir mais nenhuma perda dentro do Judiciário, nenhuma perda em um familiar nosso, nenhuma perda nessa sociedade. Então, é a hora de a gente arregaçar as mangas, companheiro. Nós temos que conscientizar as pessoas, porque infelizmente o medo, o medo não só de pegar o vírus, mas também o medo de perder o emprego, o medo de ficar sem receber o auxílio alimentação, está contaminando as pessoas. E a gente tem que conscientizá-las que só unidos que nós vamos conseguir reverter essa situação. No estado do Amapá, por exemplo, a informação que obtive hoje é que lá vai ser oferecido os testes e apenas os funcionários que tiveram os anticorpos, que foram comprovados anticorpos, que vão poder fazer o trabalho presencial. Então, existem outras alternativas. Vou concluir, Gose. A questão da digitalização. É responsabilidade do Tribunal de Justiça digitalizar os mais de 9 milhões de processos. Isso está numa situação desse jeito há mais de 10 anos e não foi resolvida. Agora é urgente. Agora tem que ser resolvida. Agora, doutor Geraldo, agora a gente tem que resolver essa situação. Vamos sentar na mesa, vamos conversar. Nós tivemos essa semana agora em São Paulo, não foi à toa. É para a gente abrir o diálogo, para conversar com o senhor, para a gente resolver encontrar saídas, porque nós estamos perdendo as vidas. Eu acabei de ter a informação confirmada, acabamos de perder um colega de Santos. Não é um processo, não são 10, não são 100 processos, é uma vida. Obrigado, pessoal. Desculpa. Alemão, Carlos Alberto. Boa tarde, Janásio. Boa tarde a todos que nos ouvem. Celso, Janásio, mais uma vez, é um prazer estar contigo também. O Janásio, como sempre, está na vanguarda na defesa dos nossos direitos. Janásio, não canso de repetir que o seu gabinete é um posto avançado do servidor judiciário. Mais uma vez, agradecemos. sabemos do alcance do seu programa, do seu prestígio. Na última live, tivemos a oportunidade de acompanhar que tinha 210 mil servidores. Então, é importante que nós passamos para a população, não apenas para os servidores do judiciário, mas já esse recado à população. Realmente, como falou o Celso há pouco, é desnecessário o retorno presencial neste momento. Ainda na quarta-feira última, o tribunal divulgou o último índice de atos judiciais praticados em 128 dias. Foram 10 milhões e 600 mil atos praticados. Quer dizer, está a todo vapor, está trabalhando o servidor do judiciário, magistrados, estão todos trabalhando, a prestação judicial está sendo entregue com excelência à população. O tribunal, desde o início de março, disponibilizou ferramentas para que esses processos físicos também possam tramitar de forma provisória no sistema digital, ou seja, nada justifica, neste momento, expor a vida dos seus trabalhadores. É o que está ocorrendo. eu penso, Janás, se eventualmente tiver algum encaminhamento na audiência pública de hoje, que podemos fazer o encaminhamento, se você eventualmente ver a possibilidade, a necessidade de convocar algum representante do TJ para esclarecer, nós estaremos encaminhando toda a documentação que nós temos, nós estamos aí há duas semanas protocolando diariamente expedientes junto ao tribunal, nós vamos apurar responsabilidade, sim, não vai ficar só por conta de indenização contra a fazenda pública do estado de São Paulo, não, nós vamos aí atribuir responsabilidade civil, administrativa e se precisar até criminal às pessoas que estão tendo conhecimento das mortes, dos riscos e estão fazendo de conta que não está acontecendo, né? Há pouco eu dizia na nossa reunião, só para exemplificar, se a mesa me permite, lá em São José do Rio Preto, olha que situação, na quarta-feira, enquanto que o prefeito baixa um decreto, lá tem um mini lockdown em Rio Preto, domingo, segundo e terça, não abre o comércio, não vende bebida alcoólica de sábado, domingo e todas as noites, das 18h às 6h da manhã, para tentar conter o isolamento, então, na medida que o prefeito conclama a população a ficar isolada, virando a página, estava lá o diretor do fórum, juiz e direito, praticamente, convidando a população, dizendo que, a partir de segunda-feira, dia 3, Celso, as portas estarão abertas à população, que terão que agendar, está certo? Vão ter que agendar, mas está abrindo as portas, está convidando a população, para ir lá se contaminar, o que vai ser contaminar, porque não há necessidade de comparecer ao prédio do fórum, ainda mais dentro da pandemia. Então, realmente, nós gostaríamos de deixar aqui cravado de que, se continuar a persistir essa situação, as responsabilidades vão ser apuradas, sim. E contamos, mais uma vez, deputado, com o seu trabalho, agora somado ao Celso, no município, porque, quando nós dizemos, Celso, que se no interior nós temos um avanço da contaminação, da pandemia, do Covid-19, em São Paulo, é muito ainda pior quando fica um trabalhador, em média, três horas dentro de um ônibus, dentro de um metrô, de um trem, do subúrbio aí, para ir trabalhar nos transportes coletivos. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, por mais material de equipamento, de prevenção, que seja entregue dentro do setor, dentro do órgão que ele trabalha, e nesse período de três horas, quem que vai protegê-lo? Então, no município de São Paulo, nós nos deparamos com esse problema que é ainda pior. Então, fica aqui nosso agradecimento e desejamos boa sorte a todos e uma excelente audiência. Muito obrigado, o Carlos Janazzi, obrigado, Celso Janazzi, mais uma vez. Um abraço a todos. Eu estou pedindo sempre três minutos porque tem muita gente para falar. Milito, três minutos. só um minutinho, Gozi, só para adiantar o alemão. Já atendendo o seu pedido, na semana retrasada, eu já protocolei um requerimento de convocação do presidente do TJ na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão, em duas comissões, na Comissão de Administração Pública para ele explicar essa volta ao trabalho. E também fiz uma indicação que foi publicada no Diário Oficial contra a volta ao trabalho presencial. Então, o seu encaminhamento já está feito de antemão, tá bom? Agora, é só importante que vocês depois encaminhem os documentos para que eu possa anexar no nosso requerimento aqui nas comissões. Milito? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Janazes e Celso, Janazes, que estão aqui presentes nessa audiência, o voz, a mesa, as entidades. Lembrando que nós temos aqui uma companheira do Judiciário Federal, a Luciana, que depois vai dar uma saudação, provavelmente, porque eles também estão em greve sanitária e a situação lá é muito semelhante à situação que nós estamos vivendo aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A pandemia cresce a cada dia, esse platô, na verdade, são montanhas de mortos que nós temos que todo dia estar anotando aqui no Brasil, né? Nós temos mais de 90 mil, vamos chegar a 100 mil mortos nesse fim de semana, provavelmente, uma média de mais de mil pessoas por dia. no Estado de São Paulo, mais de 300 pessoas por dia estão morrendo. É uma situação incontrolável, a pandemia que está totalmente incontrolável por irresponsabilidade dos governos federal, do genocida Bolsonaro, do governo estadual, do senhor Dória, que no começo dizia que era seguir a ciência, agora ele está seguindo a mesma forma do Bolsonaro e o prefeito Bruno Covas, que também segue o mesmo esquema. o que esses administradores ruins seguem? Seguem os interesses das empresas, os interesses do lucro, o interesse político de estar pensando em eleição, enquanto que o povo está indo para trabalhar nas periferias e se contaminando e morrendo. Então, é uma política totalmente genocida que são praticadas tanto pelo governo federal, estadual e municipal. Então, nós repudiamos essa política porque nossos trabalhadores não temos que estar enfrentando essa pandemia dessa forma. Poderíamos estar em uma situação muito melhor do que estamos agora e é a tendência cada vez mais piorar. Os trabalhadores do judiciário tentaram todas as possibilidades de negociar com o tribunal, o tribunal não nos recebeu, não nos recebe e a única alternativa que se colocou era fazer uma paralisação sanitária, não recusando o trabalho remoto, mas sim recusando a presença nos fóruns, porque a presença nos fóruns, como já foi falado, vai contaminar muita gente no trajeto, no transporte aqui em São Paulo, na capital principalmente, que é muito lotado. Então, é uma situação terrível. Lembrando que os oficiais de justiça já estão trabalhando, não pararam nem um minuto fazendo os serviços de mandados urgentes e muitos se contaminaram. No Brasil já morreram mais de 17 oficiais, cerca de 19 oficiais morreram já cumprindo mandados urgentes. Então, nós não paramos, os oficiais não pararam e a gente percebe o risco que é pela falta de EPIs, pela falta de segurança de trabalhar na rua. Então, nós não queremos que mais colegas sejam afetados e podendo até morrer. Então, estamos na luta unificada de todo o serviço público e de todos os trabalhadores. E a LESP, eu acho que pode, sim, nos ajudar através do Giannase, fazer uma pressão junto ao tribunal para que ele nos receba, para que ele nos atenda, para que a gente possa levar nossas demandas para esse tribunal. Então, eu quero agradecer aqui ao Voz, ao Giannase, ao Celso e dizer o seguinte, estamos na luta, continuamos firmes e fortes contra esse governo Bolsonaro, que é um governo genocida e é seguido pelo senhor Dória e o senhor Bruno Covas com a mesma política. Cláudio da AECUESP. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Carlos, vereador Celso, José Gózio e todos os nossos colegas aí. Eu vou ser bem sucinto mesmo, só lamentar profundamente a postura do tribunal de não dialogar, de não conversar, de não procurar os servidores, atender os servidores, que na verdade juiz pensa que entende, a presidência pensa que entende, mas quem realmente sabe o que passa na ponta da linha é o servidor, é ele que sabe tudo o que ele suporta, tudo o que ele passa no dia a dia, as dificuldades, as carências. Então, ouvir o servidor é um ato de inteligência acima de tudo, você não diminui a sua autoridade por ouvir o servidor. Então, eu fico muito triste, chateado, de gestão após gestão e na gestão anterior nós tivemos esse mesmo problema, gestões que não ouvem o servidor, que não dialogam com o servidor. O servidor pode trazer muitas boas respostas, soluções, mas estamos para somar, para ajudar, mas não queremos tumultuar. Então, é uma pena, uma pena mesmo essa postura de mais uma gestão que não conversa com a gente. Muito obrigado. Luciana, do Judiciário Federal, aqui em apoio. Estamos juntos. Luciana. Está sem o microfone, está sem som. Luciana tem que ligar o microfone. Isso. E agora? Está me ouvindo? Sim. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço muito o convite para estar participando. Então, eu quero pontuar aqui que, como o Milito falou, a situação do Judiciário Federal é muito semelhante à situação do Judiciário Estadual. Então, o que acontece? Foi decidido esse retorno presencial aos locais de trabalho, só que o tribunal tem uma portaria 10, o TRF tem uma portaria 10, em que está elencado várias condições para que os servidores possam reivindicar para que não compareçam ao local de trabalho presencialmente. No entanto, Gozi, no entanto, companheiras e companheiros, essa portaria número 10 tem sido diuturnamente desrespeitadas pelos chefes, pelos diretores de secretaria, por coordenadores de central de mandados, por diretores e coordenadores de fóruns da Justiça Federal e desrespeitando, então, os servidores que se encontram em alguma condição de comorbidade ou conviver com pessoas idosas ou terem crianças abaixo dos 12 anos, elas têm que abrir um processo sei para comprovar essa condição, no entanto, estão sendo assediados moralmente, estão sendo coagidos, ameaçados a fechar e encerrar esses processos sob pena de perderem suas lotações e serem colocados à disposição do setor de recursos humanos do tribunal e da diretoria do foro. Então, criou uma medida e está desrespeitando. Então, colegas nossos que são hipertensos, que são diabéticos, que têm sérios problemas respiratórios, estão sendo obrigados a comparecer presencialmente aos locais de trabalho. Outra coisa, Bozi, nós estamos no ano eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral, assim como o Congresso Nacional, adiou as eleições em 15 dias. As pessoas, os servidores e servidoras e trabalhadoras e trabalhadores terceirizados que vão realizar essas eleições, porque não basta apertar um botão e a eleição acontece, já estão trabalhando e essas pessoas estão extremamente expostas à contaminação. e os tribunais não se responsabilizarão por nossa saúde e por nossas vidas. Se um de nós adoecer, morrer, se um dos nossos familiares adoecer ou morrer ou tiver sequelas sérias, quem vai nos amparar e quem vai amparar nossas famílias? Essa reivindicação não é uma reivindicação só para servidoras e servidores. Nós reivindicamos nossas entidades, todas as nossas entidades, reivindicamos que toda a população, toda a classe trabalhadora seja protegida e seja resguardada. Levar as pessoas para as ruas, para a falsa festa da democracia, neste momento de pandemia em que morre cada vez mais gente, não se justifica, não se mostra medida minimamente razoável. é um absurdo que as autoridades do poder judiciário, que o chefe do poder executivo federal, estadual e municipal brinquem com as nossas vidas dessa maneira. É um desrespeito, é uma política genocida. Não podemos compactuar com isso. As administrações não fornecem os testes, não fornecem proteções nos locais de trabalho. Neste momento que deveria estar sendo em discussão, que deveria estar em discussão, era um lockdown, uma política de preservação de vidas de maneira séria, condições para que a nossa população possa se guardar em casa e se proteger. Não é momento de colocar as pessoas às ruas para frequentar bares e restaurantes para movimentar a economia. Não somos um mero URF, não somos uma mera matrícula, muito menos um mero CPF. Nossas vidas importam. Muito obrigada a todas e todos. Você vê, Gianazzi, que às vezes a pressão não vem só do desembargador, do juiz, vem dos coordenadores, que lógico, são pressionados pelos juízes, são pressionados pela administração, e às vezes não percebe que estão pressionando um colega que não tem nem condições de ir para um trabalho presencial. Hilton, fala da sua cidade, de onde você é, Hilton, é interessante. Boa tarde, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, primeiramente, faço minhas as palavras do alemão quando ele fez referências ao deputado Carlos Gianazzi pelo trabalho desenvolvido esse período todo em prol dos servidores públicos no geral, e ao deputado Celso Gianazzi, que também sempre nos acompanhou, a mesa que coordena esse trabalho aqui. Meus parabéns pela live. Bom, eu falo pela Sojuris também, sou representante da entidade aqui na cidade de Dracena, região de Presidente Prudente. Como todo Estado, a nossa região não é diferente. Em razão do número menor de mortos, a região de Presidente Prudente saiu da zona da faixa vermelha e foi para a faixa laranja. Mas aquilo que eu disse, como é uma enganação, esse plano São Paulo diminuiu o número de mortos e agora aumentou o número porque o comércio abriu parcialmente, aumentou o número de casos. E agora, com o aumento do número de casos, aumenta o número de ocupação dos leitos de UTI. E a partir do momento que diminui o número de leitos de UTI à população, aumenta o número de mortes. Tanto é que havia uma mensagem durante a semana que essa região iria para a fase amarela, baixa. E não foi hoje, porque não tem como, é um absurdo. Então, por isso, essa greve sanitária e aproveitando esse canal de comunicação, a greve sanitária é um teste que nós estamos devolvendo ao tribunal pelo teste que ele está fazendo com os servidores. Ele colocou essa semana o pessoal trabalhando internamente e na segunda, terça-feira, parecia ser tudo muito interessante, mas à medida que nós estamos chegando na quarta, quinta, sexta-feira, foram acontecendo alguns problemas pontuais. As pessoas já começaram a ver que a segurança não é total, que a segurança é a vida. Na próxima semana, essa situação vai piorar e muito, porque vai ser o atendimento ao público, mesmo que agendado, e aos advogados de uma forma geral. Então, a gente quer deixar bem claro as pessoas, aos servidores do judiciário, parem e pensem, porque o que está em jogo não são nove milhões de processos, é a sua vida. E o tribunal não deu condições de segurança para nós ainda, servidores do judiciário. Por isso que o momento agora é a greve sanitária. Aderir a essa greve é batalhar e trabalhar pela sua vida, da sua família e do jurisdicionado. Por isso, a gente pede aos servidores não espere passar uma semana, duas, para fazer um teste como o tribunal está fazendo. Saia, venha para esse movimento, porque a gente está trabalhando e muito para levar para todas as cidades as orientações sobre isso. E a gente conclama todos os servidores. Existe um risco. Nós tivemos um caso aqui na região que um oficial de justiça compareceu no fórum num dia, no outro ele testou positivo. Ele teve contato com uma servidora. Olha o perigo. Concluindo, queria dizer para todos os servidores do judiciário, a greve sanitária é a opção para salvar a sua vida. A opção para salvar os processos é o Tribunal de Justiça que resolve. Obrigado. Margarida, fale da sua cidade também, Margarida. Boa tarde, Margarida, da Comarca de Ribeirão Preto, representando a CETEG, Ribeirão e região. Aqui, nós estamos na fase vermelha ainda, porque está assim, dramática a situação dos hospitais com falta de leitos, muitas mortes e, como já disseram aí, não é hora de voltar. temos que aderir à greve sanitária, porque não há nenhuma preocupação do Tribunal com a vida dos servidores. Então, vamos aderir a essa greve, vamos exigir nossos direitos, nossos direitos à vida, e isso nós estamos pleteando, e nós exigimos e queremos que o Tribunal receba as entidades para que eles façam os seus pedidos, para que cheguem até nós e a gente possa até ficar assim, trabalhando home office. Muito obrigada. Fernanda? Boa tarde a todas e todos, quero cumprimentar o deputado Carlos Gianazzi, Celso, obrigada mais uma vez por falar da nossa admiração e respeito, a gente sabe o quanto você tem não só apoiado, mas acompanhado de perto a luta de várias categorias dos servidores e tem toda a nossa admiração. E eu queria só fazer um complemento para não ficar repetitivo, mas eu acho que é importante porque a gente tem sido acusado, ou às vezes usam como argumento, o fato de que tem pouca adesão a essa greve sanitária. E aí fazer um destaque de que é uma greve extremamente atípica e que a gente já espera uma adesão baixa, uma vez que os que estão sendo convocados para retornar nessa fase inicial são cerca de 20%, em algum dos cartórios, das localidades, já se convoca aqueles que estavam desesperadamente querendo voltar porque tem pessoas que tiveram seus auxílio alimentações cortados porque não tinham computador, não tinham como comprovar o home office, então tiveram seus auxílios cortados e estavam precisando voltar porque contavam com aquela rede. Então ficam entre a cruz e a espada, por mais que a gente fale de fora, que fique em casa, proteja suas vidas, a gente sabe que tem pessoas que passam por essa necessidade. E também pelo fato de que, diferente de uma greve normal onde você está no seu local de trabalho e quando a greve é deflagrada, você então deixa, passa a não ir no dia seguinte, neste momento nós já estamos todos em casa, trabalhando em casa e os servidores estão sendo convocados nominalmente, aqueles 20% estão sendo convocados, eles vão ter que assumir uma responsabilidade e dizer não, eu não vou. Então, a pressão, isso parece um pequeno, um detalhe simples, mas psicologicamente isso é muito importante ser destacado, é muito mais difícil um servidor se colocar contra dessa forma, bancar esse posicionamento numa instituição, como muito bem lembrou a Mariana, que está aqui presente também na nossa assembleia de manhã, a gente vive numa instituição que ela tem um quadro de assédio moral crônico, que a gente não consegue nem denunciar ou interpretar como assédio uma série de comportamentos dentro de uma instituição tão hierarquizada como o Tribunal de Justiça, com relações tão complexas entre magistrados e servidores. Então, você se negar quando você é convocado nominalmente é muito difícil. Então, eu faço essa contextualização para dizer que essa greve sanitária é uma adesão mais restrita e que a gente precisa de fazer essas denúncias e precisa muito, como está acontecendo aqui agora, desse apoio do mandato, das instituições que façam essa denúncia desse ataque à dignidade humana e que é mais emblemático do que o Tribunal colocar separador de acrílico nas mesas dos juízes, das audiências e os cartórios. Não, ainda que estivéssemos no momento de voltar porque não estamos. Ainda que estivéssemos no momento de voltar, na hora de voltar é assim que ele vai tratar o servidor. Os magistrados vão ter proteção e não vão precisar pegar a condução pública. Então, eu faço esse destaque e solicitando esse apoio para que essa greve sanitária tenha principalmente esse papel de denúncia desse ataque à dignidade humana. Agradeço mais uma vez. Joara? 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 Pronto. Boa tarde. Parabéns, Janás e parabéns a todos. O que a gente tem visto, a preocupação maior, como todos já falaram, além de tudo, o medo do funcionário, porque é muito dividido, é muito fragmentado o judiciário. então ele fica atrelado ao chefe, ao juiz, então vai depender muito das condições, é muito difícil. A gente tem procurado todos os funcionários, temos ido nas portas dos fóruns e o que você percebe é muito medo. E o problema que a gente já foi falado aqui, das crianças que estão em casa, dos funcionários que eu já acabei de ter uma informação hoje que uma funcionária que está trabalhando home office, está fazendo teste porque teve contato com uma pessoa com coronavírus, toda a família está fazendo, ela vai ter que voltar na segunda-feira, como é que vai fazer com tudo isso? Vai contaminar outros colegas? É muito difícil, gente. Então eu gostaria realmente que, Janás, mais uma vez, muito obrigado por tudo, muito obrigada por essa live e pensar nisso, porque muita gente está passando situações muito delicadas que não é uma coisa global, a gente sabe como é que funciona. Tem juízes que são mais parceiros, chefes, mas tem muitos que não são. e os funcionários estão correndo muito risco, muita preocupação que a gente tem de pessoas que estão sendo contaminadas agora e vão ter que voltar ao trabalho. Como é que vai ser? Só isso. Muito obrigada. Valéria? Valéria, quer se manifestar? Não, então, Rogério? Está aí, Rogério? Mariana. Vamos lá, Mariana. Mariana está aí, presente? Marcos Espinosa. Não, Marcos é do nosso mandato, ele está ajudando na organização. Andréia, Andréia Duarte. Andréia, quer falar? Pode falar, Andréia. Não. Não. Valesca, da Sojuris. Valesca, quer falar? Vamos lá, Gózi. É rapidinho, eu acho que só a título de curiosidade, eu acho que de vocês saberem também, porque a gente fala aqui do interior, assim como o Hilton, então, eu acho legal vocês terem uma visão. Boa tarde, deputado Janásio, a gente já falou antes, a gente já pode dar um oi aqui, mas eu sou representante da Sojuris, eu falo de Andradina, eu acho que é a última comarca aqui chegando no Manto Grosso do Sul, nós estamos a 650 quilômetros da capital, e como a gente pode observar, a Covid houve, a gente discutiu isso semana passada, inclusive, uma interiorização, a capital fez um boom e agora está chegando para o interior. Andradina, a gente fez um levantamento, teve um colega que fez um levantamento aqui, dos 109 casos confirmados aqui, 89 foram nessas duas últimas semanas, então, é uma coisa absurda, se você for pensar, e se a gente pensar em termos de atendimento médico, complica mais ainda, porque nós temos sete leitos disponíveis, e na UTI nós temos cinco leitos, certo? Então, é complicado, e nós atendemos um monte de cidadezinhas do nosso entorno aqui, que faz parte da nossa comarca. Até a semana passada, a gente estava na situação vermelha, na cor vermelha, porque nós fazemos parte da administrativa de Arasatuba, e, a partir dessa semana, veio para Laranja, certo? O nosso aqui ficou da gente retornar o trabalho a partir de... do dia 9, né? Que a gente não ia voltar nesse primeiro momento, em função de estar vermelho a semana passada. A gente está muito preocupado, porque, embora esteja Laranja, a nossa situação aqui é de aumento de casos, sim, né? É uma cidade pequena, e é aumento de casos, sim. Então, eu acredito, assim, fica um apelo, ao invés da gente, do tribunal, estar pensando de como retornar, eu acho que ele tinha que estar pensando, em forma, inclusive, por ser justiça, né? E de pensar na vida, de como a gente trabalharia mais equipado e melhor dentro da nossa casa, até passar essa pandemia. Porque eu estou trabalhando, eu não sou afastada, eu sou funcionária da ativa, estou trabalhando e confesso que estou trabalhando direitinho, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Então, eu acredito que, ao invés de pensar em voltar agora, como voltar, dar condições melhores, inclusive para colegas que, de repente, hoje, no momento, não dispõem de condições para trabalharem remotamente essas condições. eu acredito que seja isso. A gente conta aí com a questão de, como já disse, todos os colegas que me antecederam, é uma greve das mais justas que nós já fizemos, que é pela vida, né? Nós sabemos de tudo que, quando a gente fazia greve, que a gente estava fazendo greve indevida, porque nós ganhávamos muito bem, porque nós somos funcionários da justiça, porque é funcionário público, blá, 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 blá. Dessa vez, nós estamos fazendo da forma mais justa possível, não só pela nossa vida, mas daqueles que estão em casa nos esperando e daqueles que vão frequentar os fóruns. Eu acho que é isso. Um beijo a todos. É, Damara? É, Damara, quer se manifestar? Gose, só um minuto. É muito importante esses relatos das várias regiões do interior paulista, da Grande São Paulo, da capital e da Baixada Santista, porque daí a gente tem uma visão do conjunto, porque cada região tem uma realidade diferente. Então, isso está sendo bem importante e didático aqui para que a gente possa entender toda a dimensão do Estado e do trabalho dos servidores do judiciário. Legal. Se alguém mais quiser se manifestar, peça no chat aqui do lado que a gente vai chamando. Está bom? mas é interessante a gente colocar quem está falando? Michel. Michel quer fazer uma recolocação. Pois não, Michel? Sim, sim. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpa, porque minutos antes da entrada da live eu estava recebendo diversas informações da situação daqui de Santos. E, graças a Deus, o colega está na UTI, a situação é essa, concreta, mas a gente já perdeu aqui cinco colegas aqui na Baixada Santista. Eu só queria fazer essa correção com a situação daqui de Santos, tá bom? Obrigado. O Gose, o Gobiati. Pois não, Gobiati. Só para informar que eu estou assistindo pela TV Assembleia. Ótimo. Valeu. Gose, pode pedir reinscrição? Luciana, pode falar. Tá. Só para reforçar aqui, nós temos número de casos no Judiciário, várias mortes entre os oficiais de Justiça, né? Então, são um segmento da categoria do Judiciário que estão sendo obrigados a ir para a rua porque agora mesmo, nesse momento, até sexta-feira da semana passada, havia permissão para que eles realizassem o teletrabalho. No entanto, a partir dessa segunda-feira, dia 27, foi lhes negado a continuidade do teletrabalho. Então, eles têm que ir para as ruas para cumprir mandados em que não há a menor urgência. da vida. Então, isso é só mais uma clara demonstração de que a vida não só dos servidores e das servidoras do Judiciário não importam, como a vida da população, porque assim como o oficial e a oficiala de Justiça podem se infectar, eles também podem infectar as pessoas com as quais eles tiverem contato. Então, quando a gente preserva a nossa vida, quando nós tomamos as medidas sanitárias, as medidas higiênicas para resguardar a nossa vida, nós também estamos resguardando as vidas dos outros. Nós também estamos protegendo a vida da população e da coletividade. Então, não faz o menor sentido enquanto havia 60 mortos no Brasil decretar o fechamento e permitir o teletrabalho e no momento em que estamos numa ascendência do número de infectados e de mortos fazer uma determinação dessas. É uma determinação, é uma política genocida. Convoco a todas as trabalhadoras e trabalhadores do Judiciário Federal, do Judiciário Estadual a participar dessa greve sanitária. Nós sabemos muito bem as pressões e o assédio moral que juízes e diretores e diretoras de varas e de secretarias exercem normalmente nesse período de pandemia, parece que o povo soltou todos os seus bichos, os ratos e os vermes que tinham dentro de si para poder nos amedrontar, nos coagir, nos apavorar e ter mais controle sobre nossas vidas. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Veja que a diferença que nós temos quando a gente fala, já falaram aqui que o gabinete dos juízes nas audiências tem uma proteção que não tem nos cartórios para o atendimento, mas aí fica essa história também de que vai medir febre na entrada, tem álcool gel, tem que ir de máscara, somente quatro nos elevadores. veja como é falso isso, o servidor vem de ônibus, às vezes de metrô, às vezes de trem até o tribunal, você pode medir febre na entrada e ele está assintomático, isso não quer dizer que ele não vai para a sessão e não vai passar para os outros da sessão e até para o público que vem para ser atendido no tribunal. E o pior também, depois ele volta para casa, mediu febre, não tinha febre na entrada, está assintomático, volta para casa e está de novo de ônibus, metrô, trem e levando para a família. Então, é um risco realmente muito grande e desnecessário. Então, viu, Janazi, só para deixar claro esta história, porque geralmente é greve e o pessoal acha que nós estamos fazendo alguma coisa para não trabalhar. Dessa vez, é totalmente pelo contrário. nós estamos fazendo uma greve trabalhando, mais uma vez, nós estamos em casa trabalhando remotamente, o tribunal está andando e aqueles que têm necessidade de estar na rua, assistentes sociais, psicólogos, oficiais de justiça, quando é urgente, eles estão na rua, eles estão trabalhando diretamente com a população. então é preciso deixar muito claro que é uma greve pela vida, não contra o trabalho, pela vida. Janazi, só um minuto. Eu queria colocar duas coisas. A primeira é que eu acho que nós temos que fazer o encaminhamento de tal forma nessa luta de vocês de que nós temos que responsabilizar criminalmente o tribunal de justiça pelas contaminações e pelas mortes que venham a ocorrer nos nossos servidores. Vamos às cortes internacionais denunciar. O tribunal tem que se responsabilizar pelo que possa acontecer com essa determinação de volta ao trabalho. Isso não é qualquer coisa. Então, acho que a gente pode fazer esse encaminhamento no final aqui dessa audiência, desse ato em defesa dos servidores. Talvez encaminhar um pedido às cortes internacionais, à Comissão de Direitos Humanos da OEA, ao Tribunal de AIA. Enfim, nós temos aí alternativas e acho que é importante isso. Pelo menos levar o caso. E também, se manifestar o nosso total apoio aos servidores do Ministério Público que não querem voltar também, estão na mesma atuada de vocês. Eles não querem a contaminação, eles estão trabalhando e trabalhando bastante e eles não querem voltar. Então, nós estamos dando apoio a eles também aqui. Já entrei em contato com o Procurador-Geral, fizemos uma indicação, um pronunciamento na Alesta. Agora, nós estamos organizando a categoria, mas publicamente aqui manifestar esse apoio aos servidores do MP. Eu não sei como está a situação da Defensoria Pública ainda, mas o MP, a gente vai estar com eles organizando essa luta. assim como vocês que abriram essa possibilidade já, são os protagonistas dessa luta. Já tínhamos discutido essas questões na nossa Assembleia, deputado, depois vamos conversar realmente sobre esses encaminhamentos. Mais uma coisa que eu acho que a população precisa saber, o tribunal que diz que teve um avanço no trabalho, remoto no trabalho, na casa, a partir da casa do servidor, os servidores estão fazendo esse trabalho home office sem nenhum auxílio do Tribunal de Justiça. O tribunal mandou o pessoal para casa em trabalho home office, mas o pessoal que tem que arrumar o seu computador, o pessoal que tem que pagar a sua internet, a sua luz, a sua água, por isso que o tribunal fala que teve uma economia de 300 milhões de reais do início até agora do home office. Claro, ele não teve mais o pagamento de luz, de água, de internet como tinha. Quem teve foi o servidor e veja que o servidor sequer teve um auxílio para esse pagamento de luz, internet. Muitos tiveram que comprar computador para poder fazer o trabalho home office. Isso me lembrou até a greve de 2010, você participou, você sabe que os computadores naquela época em muitos dos cartórios eram comprados e levados pelo servidor público. A partir dali que fizemos aquela greve, o tribunal começou a ele mandar os equipamentos. Agora voltou da mesma forma, porque na casa do servidor, o servidor que tem que se virar com todo esse trabalho. E sem contar ainda que vocês tiveram a suspensão do pagamento do vale-refeição, do vale-transporte, na prática houve uma redução salarial para vocês. No entanto, o TJ poderia muito bem dar um auxílio internet, auxílio computador, porque eles têm auxílio livro, não tem? Auxílio paletó, auxílio não sei o quê. Poderiam dar um auxílio, pelo menos, internet e na área de informática para que vocês pudessem trabalhar em casa, já que houve a economia de 300 milhões, é muito dinheiro, daria para pagar o vale-refeição, o vale-transporte, ainda esse auxílio. Pois é. Eu vou aproveitar a dar informações para os servidores e depois as entidades que quiserem dar a sua última manifestação, porque nós já estamos também terminando o tempo, não é, Janás? Nesta semana, então, nós estamos em greve pela vida, não de trabalho. Nós continuamos trabalhando, mas não vamos trabalhar presencialmente. E estamos aguardando uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. Enquanto isso, vamos fazer movimentação na frente de alguns prédios do tribunal, tanto na capital quanto no interior, e na quarta-feira, às 10 horas da manhã, teremos mais uma assembleia dos servidores do judiciário. E aproveito a dizer também que na sexta-feira, da semana que vem, tem um grande movimento, porque provavelmente atingiremos 100 mil vidas que as famílias perderam. um movimento pró-vida também, que é o que nós estamos fazendo nesta greve. Então, quarta-feira, principalmente, 10 horas da manhã, mais uma assembleia dos servidores do judiciário. Entidades que quiserem dar o último alô, depois passamos para o Giannase de volta. Então, já posso começar, se me permite, deixar aqui as nossas considerações finais, agradecer mais uma vez o Giannase, o seu irmão Celso Giannase, e deixar um recado para os trabalhadores, tanto da Justiça Estadual, da Federal, com a nossa colega Luciana, do pessoal do Ministério Público que está somando, que eles precisam de denunciar, Giannase. Tem que haver denúncia. Primeiro, tem que haver a adesão à greve sanitária. Isso é de fundamental importância. Isso nós estamos fazendo justamente como uma medida de proteção à vida. não apenas do servidor, mas da sua família. Então, é de fundamental importância a participação maciça, sabendo de todas as dificuldades. Mas as entidades estão aí para garantir os direitos. Estamos fazendo da mesma forma como manda o mandado de injunção, o 705. Já notificamos o Tribunal de Justiça, já divulgamos amplamente na mídia, ou seja, juridicamente, a nossa greve sanitária já é legal, já está legalizada, Giannase. E aí vem somar ainda com uma audiência pública que vai levar todo esse recado à população. Então, quero dizer isso e reforçar para que eles procedam da forma como tal qual nós estamos orientando. É muito importante para a vida deles e dos seus familiares. Fica aqui nossa boa sorte a todos e agora um bom final de semana. Muito importante a sua orientação para os servidores do MP. Eu acho que, no final, proponho que a gente tire uma moção de apoio a eles e que eles façam a greve sanitária, porque, com certeza, terão apoio de vocês e o nosso apoio aqui na Assembleia Legislativa. Na verdade, somos irmãos, trabalhamos juntos ali. Então, eles estão convidados também para ter uma representação na nossa Assembleia de quarta-feira. Milito? Milito, aqui do Sindigesp, eu queria agradecer a audiência organizada pelo Janaze, Gose, Celso, os companheiros que estiveram aqui apoiando a gente, a Luciana, do Sintra Júdia. E lembrando também, Janaze, que seria bom a gente fazer uma moção para a Organização Mundial da Saúde, porque o tribunal está agindo não de acordo com a ciência, ele está agindo de acordo com os interesses políticos e econômicos determinados pelo governo do Estado de São Paulo e pelo governo federal. Então, acho que é importante a Organização Mundial da Saúde saber exatamente o que está acontecendo aqui, essas cores que o governo criou, aqui o governo do Estado de São Paulo, são cores que não representam exatamente o que está acontecendo em termos de mortes, em termos de infectados. então era bom também a gente avisar e levar um ofício para a Organização Mundial da Saúde, acrescentando. Os companheiros do IBGE também estão em estado de greve, vão fazer uma assembleia no dia 4 do 8, às 19 horas, para decidir também a greve sanitária. É importante lembrar, porque aqui está sendo transmitido para a TV Alespe, e tem o público assistindo, e eu queria reforçar que quando a gente decreta uma greve sanitária de não ir até os prédios do forno, nós estamos protegendo aquela população, aqueles trabalhadores que são brigados aí nos hospitais, nos restaurantes, desculpe, nos supermercados, nas farmácias, nos serviços essenciais. Então, quando a gente deixa de estar contribuindo para a aglomeração, nós estamos evitando que esses profissionais que estão se sacrificando, estão na linha de frente, que são da saúde, policiais, que estão também na segurança, trabalhadores de supermercado, lixeiros, enfim, todos que estão nos serviços essenciais, a gente está evitando a contaminação também da população. Então, o que nós pensamos como funcionário público não é só no nosso caso dos funcionários, mas é sim pensando em toda a população do Estado de São Paulo, que é o contribuinte que paga e que sustenta o serviço público. Então, só para reforçar isso e parabéns pela audiência, estamos na luta, vamos estar contribuindo para que a gente consiga um país cada vez melhor que tenha uma saúde pública, que tenha uma educação pública de qualidade e é isso que nós desejamos. Obrigado por tudo. Michel? Queria agradecer esse convite feito, agradecer ao Gosa, agradecer ao Carlos de Anazes, ao Celso, e que a gente tenha mais de Anazes nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e, por que não, também lá na Câmara de Deputados Federais. Eu queria finalizar com a mensagem para os nossos trabalhadores do Judiciário de que o nosso compromisso vai ser a defesa da vida e nós vamos fazer de tudo aqui na nossa região, na Baixada Santista, no litoral, o Vale do Ribeira. A informação que eu tenho do Vale do Ribeira é terrível, de que o aumento foi gigantesco nesses últimos dias. Então, a gente espera que o Tribunal de Justiça nesse momento já baixe já um provimento de que é zona vermelha, então não pode ficar aberto os fóruns, vai ter que fechar os fóruns agora a partir de segunda-feira, então. Então, a gente tem que já até ver um encaminhamento nesse sentido, porque a nossa posição é que o Estado todo não volte nesse momento, mas, pelos critérios que o Tribunal de Justiça está tomando, o Vale do Ribeira tem que estar fechado a partir de segunda-feira, não pode voltar ao trabalho. Então, nós vamos estar construindo essa greve, nós vamos desde a semana passada e vamos continuar nessa semana firme e forte pela defesa da vida de todos os trabalhadores do Judiciário. Cláudio, quer se manifestar? Perentidade? O Cláudio não está mais aí. Então, Giannasi e Celso, quero agradecer por todos os servidores do Judiciário pela população, na verdade, o trabalho que vocês têm feito. Disseram que precisamos de mais deputados como Carlos Giannasi e precisamos de mais vereadores como Celso Giannasi, porque eu vi a briga que você, Celso, fez durante a pandemia em busca de hospitais desativados aqui na cidade de São Paulo. Muita gente não percebeu, mas havia muitos hospitais desativados na cidade de São Paulo e você fez uma grande batalha em cima desses hospitais acompanhados pelo Celso aqui no estado de São Paulo. Olha, são duas pessoas que nós queremos sempre estar juntos aí na luta por um Brasil melhor, por uma vida melhor. Carlos Giannasi, com você. Então, olha, encaminhamentos. Tem essa proposta importante de acionar e denunciar o Tribunal de Justiça nas cortes internacionais, nos organismos internacionais. então, o Milito falou da Organização Mundial da Saúde. Eu acho que a gente pode acrescentar a Organização Internacional do Trabalho e também a OEA, a Comissão de Direitos Humanos da OEA, pelo menos inicialmente. Nós poderíamos formular um documento com assinatura conjunta de todas as entidades. Nós assinamos também com os nossos mandatos para reforçar e nós encaminhamos para vocês, porque nós temos canais nessas organizações, já fizemos outras denúncias importantes, então, a gente pode fazer isso coletivamente com vocês, fica como um dos encaminhamentos. preciso dizer a todos vocês, Alemão, Gose, Luiz Milito, Michel, todos vocês que estão aqui na organização, todas as entidades representativas dos servidores do Judiciário que lutam pelos direitos e pela dignidade dos nossos servidores do Judiciário, na verdade, que nós estamos conversando com a população, porque a TV Assembleia está transmitindo para todo o Estado de São Paulo, acompanhando esse debate, porque a gente fala aqui com os servidores que já entendem, agora a população muitas vezes não entende e a população é vítima da propaganda ideológica contra os servidores públicos, então, essa reunião de hoje, esse encontro, esse ato em defesa dos servidores e em apoio à greve é para conscientizar a população que está assistindo agora, sobretudo a TV Assembleia e as redes sociais, que nós estamos divulgando em várias redes, esse encontro de vocês, das entidades, esclarecendo, conscientizando a população de que a greve de vocês é uma greve em defesa dos 45 milhões de habitantes do Estado de São Paulo, porque vocês representam 40 mil servidores. A partir do momento que vocês voltam aos fóruns, vocês estarão contaminando e estarão sendo contaminados, e isso tem uma repercussão em todo o Estado, no interior, como vocês colocaram, no interior paulista, na Baixada Santista, na grande São Paulo e, sobretudo, na capital. A capital, com esse transporte que nós temos, caótico, superlotado e desumano, é contaminação na certa. Então, a manutenção de vocês no trabalho remoto é a defesa da saúde pública, é a defesa da vida e também a defesa dos 45 milhões de habitantes. E a população não está sendo prejudicada com o trabalho remoto de vocês. Ela está sendo, inclusive, beneficiada. Vocês continuam trabalhando e atendendo à população, prestando um serviço público importante. Então, não há essa contradição entre a greve sanitária e o abandono da população. O acesso à justiça continua sendo garantido, sobretudo, por vocês. Aliás, o que a gente precisa é que o governo chame os aprovados nos concursos de psicólogo, de assistente social, de escrevente, são vários concursos paralisados pelo TJ e pelo governo estadual. Precisamos de mais servidores trabalhando nesse momento remotamente. Então, tenho certeza que a população está entendendo agora melhor, porque vocês foram precisos, foram didáticos, foram pedagógicos explicando para a população por que vocês estão em greve sanitária, vocês estão trabalhando, é uma greve diferente, acho que a gente nunca teve uma greve como essa, por isso que eu digo que é algo protagonista, é o que vai acontecer também agora na nossa área da educação, na Prefeitura de São Paulo e também aqui no Estado, haverá greve da educação, mas os professores estão trabalhando remotamente também, dando aula online com muita dificuldade, sem acesso à internet, à banda larga, sem nenhuma ajuda do governo, tiveram também a suspensão do vale-refeição, do vale-transporte, é a mesma situação, professores nunca trabalharam tanto como agora, só que a gente vai fazer greve também no dia 8 de setembro, os professores não voltam ao trabalho, porque imaginem vocês, isso vai envolver 13 milhões de pessoas no Estado de São Paulo, é quase um terço da população, 32% aproximadamente da população, porque se volta a funcionar a escola, isso é escola municipal, escola estadual e escola particular, todas as redes municipais, só a rede estadual, tem quase 4 milhões de alunos, imaginem vocês, são quase 300 mil servidores da educação, só a estadual, então, na soma total, são 13 milhões de pessoas envolvidas, alunos, professores e servidores da educação, imaginem essas pessoas circulando do Estado de São Paulo, aí é o fim, nós vamos ter um genocídio, já estamos tendo, porque é grave a situação, mas isso vai piorar muito, mas vocês estão abrindo o caminho, eu tenho certeza, vocês, mais uma vez, estão sendo protagonistas e abrindo o caminho para que outros setores se organizem também, mas, sobretudo, vocês estão conscientizando a população que a greve sanitária de vocês é uma greve em defesa da saúde pública, e da vida dos servidores e do judiciário, mas de toda a população, dos 45 milhões de habitantes. Muito obrigado e parabéns pela mobilização, contem com o nosso total apoio aqui na Assembleia Legislativa e também com o apoio do vereador Celso Janazzi lá na Câmara Municipal, que está fazendo uma batalha também contra a volta às aulas dos servidores, inclusive, o Bruno Covas segue a orientação, ele é um funcionário, o prefeito, é um funcionário do Dori, ele segue as minhas, né, Celso? Ô, Carlos, só acrescentando no finalzinho a fala do Luiz Milito, que ele sugere que a gente faça também um encaminhamento à Organização Mundial de Saúde, porque todos os organismos internacionais estão de olho no Brasil do enfrentamento incorreto, é o país que pior enfrenta essa crise mundial no mundo, no mundo, é o Brasil que não tem coordenação nenhuma, então, quanto mais organismos internacionais nós denunciarmos, colocarmos luz aqui no Brasil, a gente vai ter mais sucesso de êxito. E falar também do Michel, o Michel falou que a gente tem a representação na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de São Paulo como servidor, e o Michel está certo, a gente tem que ter mais servidores públicos, talvez agora no âmbito federal, ocupando as casas, os legislativos, porque o ataque aos servidores públicos é gigantesco e a gente tem que mostrar para a população que quem combate as desigualdades é o serviço público, então, a gente está lutando aqui pelo serviço público, não pela, nada corporativista, é pelo serviço público e essa greve, de fato, ela é, assim, é um marco na nossa história, porque nós estamos pedindo um real, um real de aumento, apesar dos salários serem baixos, apesar das dificuldades, mas não é um real, estamos pedindo o direito à vida, salvar a vida das pessoas, essa greve, a população entende e entende muito bem que ela está do nosso lado, parabéns pela organização, Carlos, o Zé Gose, as entidades, todas as pessoas que falaram muito bem, que trouxeram muito bem a realidade do que está acontecendo no nosso país, um grande abraço a todos. Valeu, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês, agradecer aqui o auxílio do Marco Espinosa, da Isabela, que estavam no comando, da parte técnica aqui da nossa live e devolver a palavra ao Gose para que ele faça o encerramento da nossa Assembleia de hoje, do nosso ato solene em apoio à greve sanitária dos servidores e servidoras do Judiciário. O encerramento, o encerramento, na verdade, é um agradecimento ao seu trabalho em prol do serviço público e dos servidores públicos, do trabalho do Celso, também aos servidores públicos, serviço público, e agradecer todas as nossas entidades que nunca estiveram tão unidas, viu, Carlos e Celso? Estamos muito unidos porque nós temos um ponto central, nós temos que defender principalmente a vida, porque sem ela, nem Judiciário, nem trabalho nenhum, nada existe. A vida, a vida é o princípio. E acabou. Agradeço. Estamos encerrando. Obrigado a todos. Parabéns. Estamos juntos, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Até.